Ai caraca galera, já tô falecendo quase de sede aqui, tá nível crítica a coisa. Ainda bem que tem um laguinho aqui na frente. Ali do outro lado eu tô vendo o Orodromeus. Ih rapaz, tem o Orodromeus derrotado. E eu nem olhei pra ver se tinha algum carnívoro aqui em volta. Possivelmente vê-lo que tenha pegado aquele Orodromeus ali. Porque eu escutei um velhinho. Então pode ter sido mesmo. Enfim, tomar uma aguinha aqui. Olhando ao redor, acho que eu vou pegar aquela carcassinha pra mim, né. Vamos dar a travessia aqui por esse lado que é mais curtinha. Aí já tem até uma comidinha pra nós, olha só que coisa. Que delícia, que maravilha. Ai que delícia. Espero que não tenha nenhum outro tipo de carnívoro além do vê-lo. Pronto, devorando a carcassinha agora. Aí a gente pega e já sobe também. Vamos seguindo aqui ó, o riozão. Vamos lá pra cima. Infelizmente não deu pra comer toda a carcaça. Ela acabou um pouquinho antes. E eu tô escutando o Tiranossauro Rex aqui. Caraca, velho. Será que tá tendo batalha de Tiranossauro Rex? Aqui pro lado ó. É grito e grito. Eita nossa, eu tô indo pra lá. Na real, eu tô vindo aqui pelo lado, né. Pra me afastar um pouquinho. Ó. Cara, não para de gritar. Caraca. Ó, de novo. Ah, não é possível. Tá acontecendo alguma batalha ali, alguma coisa. Parem de gritar. Eu não sei se é pra lá ou pra lá na verdade. São vários gritos. Enfim. Vamos indo por aqui seguindo. Eu acho que a gente não vai dar de cara com eles. Ó, novamente. Ou será que vamos? Só se eles estiverem aqui... Oi, tudo bem? Ai, caraca. Ai, tem um dilo aqui, ó. Ô, dilo, dilo, dilo. Ô, dilo. Nossa, velho. Toma, mordi. Aí. Ah, já era. Ah, já era. Toma. Acertei. Que isso, cara? Eu nem queria ter caça. Que susto. Ai, que susto. Caraca, que susto. Vamos ver se tem um Rex por aqui. Olha, ele tá gritando bastante. Eu já volto ali pra carcaça. Só quero dar uma olhada. Ali, ó. Eita, nossa. Outro lá em cima. Território dos Rex. Ih, complicado. Complicado, galera. Complicado. Ó, eles estão procurando alguma coisa pra pegar. Provavelmente. Aí, o sanguinho já passou. Já tô de boa. Ok, me aproximei aqui. O Rexinho tá vindo. Acho que ele nem me viu, né? Isso que eu sou totalmente branco. Em cima da pedra. Ah, eles têm carcaça. Olha só ali, ó. Perto da beirada. Não é uma carcaça? Parece ser. Ih, o Rex vai atravessar. Aí, ele vai atravessar. Corre, corre, corre. Péssima ideia eu ter ido ali. Deixa eu comer um pouquinho da carcaça, pelo menos. Aí, pronto. Eu também não vou acabar com ela. Porque se o Tiranossauro Rex vir pra cá. Ele vai ter que devorar a carcaça do Dilo primeiro. Aí, pronto. Ok. Devorando aqui. Aí, maravilha. Pronto. Será que o Rex vai vir? Vou dar mais uma olhada. Tem que olhar, né, galera? Tem que averiguar pra ver se o Rex tá de boa. Tá. Oh, ele tá ali, véi. Oh, oh, oh. Aqui, oh, aqui, aqui, aqui. Tem comida. Nossa, com uma carcaça do lado, véi. Eu também não vou acabar com ela, porque se o Tiranossauro Rex vir pra cá, ele vai ter que devorar a carcaça do Dilo primeiro. Eita, nossa, tô vendo daqui já um Uta e eu acho que eu enxerguei o Alberto Ossauro passando ali atrás. Vamos chegar correndo aqui. Ah, vamos se enturmar agora. Quero nem saber também. Vamos se enturmar. Chega. A gente já foi devorado por um Tiranossauro Rex que tinha até uma carcaça do lado ali. E o cara decidiu atacar a gente do mesmo. Ou não viu também, porque era de Linho, mas, pô, eu tava quase em cima da carcaça, não enxergar. Aí não, né, filho? Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Tá, deixa eu ver. Tem um Espino ali. O Alberto, tem um Camara. Tá tendo batalha. Sério? Tem batalha aqui? Olha, tá machucado. Camara tá dando rabada. Eita, nossa, e eu aqui, né? Bem de boa, no meio da treta. Tá, vamos subir aqui, ó. Ô, com licença. E aí, senhor? Eu só tô aqui de passagem. Por favor, não me devore. Só quero observar aqui. Tem um psitaquinho lá perto do Espino. E eu acho que o Espino realmente tá tentando caçar o Camara. E eu tô correndo aqui no meio, passando o Teitor. Tô nem aí agora, galera. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu acho que o Alberto tá observando a luta. Até o Uta ali, ó. Tô observando a luta do Camara e o Espino. Vou olhar também. Vamos lá. Correr aqui pro ladinho. Aqui. Bem de boa. Se eu tomar mordida, eu mereci também. Eu sei. Ali, ó. Falei? Realmente o Espino quer caçar o Camara-Sauro. Não vai deixar em paz. Se bem que o Camara, pelo visto, tá machucado, né? Então pode ser que ele caia mesmo. Vamos deitar aqui. Descansar um pouquinho. Enquanto tá rolando ali a briga. Olha o poder. Eita, nossa. O Camara usando poder sobrenatural contra o Espino. Aí não é justo. Ok. Agora o Camara tá vindo pra cá. O Espino deitou pra se recuperar. O Utiim aqui tá perplexo. Opa. E aí? Será que eu consigo passar aqui no meio? Vamos ver. Não, não. É muito grande pra mim. Mandar amizade aqui pro Camara. Olha o Camara. Ih. O Espino ameaçou. O Espino ameaçou. Já deu ali um corridão no Alberto-Sauro. E olha, foi pra cima. Eita, eita. Eita, moça. Caraca, velho. Foi pra cima ali o Camara feroz. Não, não. Por favor. Não. Vou sair correndo. Aí, pronto. Me afastei. Aí, o Espino deitou. Ok. E foi pra cima. Olha, tá nervoso o Camara. Ficou brabo. Tá bolado porque o Espino tá caçando ele. Então, vamos caçar aqui alguma coisa. Se bem que eu acho que não precisa porque tem uma carcaça aqui na frente. Então, vamos ali. Aí, chegar correndo aqui, bem tranquilo. No meio do perigo. E eu acho que eu tô vendo um Uta Raptor. Tem um Uta aqui, ó. Olha só. Vou expulsar a Uta. Aí, ameaçando ele. Sai. Sai da minha carcaça. Aí. Aí, botei pra correr. Beleza. Afastei ele. E agora, vamos comer. Furtei a carcaça do... Do Utinha. Só espero que a mãe dele não venha. Mas eu acho que é um Uta solitário. Ó, correu pra lá. É. Pelo visto, é um Uta solitário. E o Camara lá parou já. O piscitaquinho tá vindo na minha direção ali no meio do mato. Todo camuflado. Olha só. Essa não. Olha só quem tá ali. O Uta Raptor. Ainda bem que ele acabou de caçar alguma coisa ali. Eu acho que era um Orodromeus. E tá vindo pra cá. Não. Mandar amizade pra ele. Amigo, aqui, ó. Amiguinho, tio. Amiguinho. Por favor. O Alberto tá lá, também vindo pra cá. Mandar amizade pra ele. Ó. Não, cara. Não. Aqui, ó. Amigo. Tá, ok. Já mandei socorro. Me afastei. Pode ficar com a carcaça. Olha só que coincidência, né. Eu expulsei o Uta. E agora eu fui expulso por um Uta. É irônico. Merecido, merecido. Olha, mandou amizade até. Ah, acho que ele queria que eu voltasse. Mas pode ficar com a carcaça. Eu não quero mais. Valeu. Vamos deixar esse panturralho. Porque é melhor pra gente. Tá, vamos sair correndo aqui pra cima. E olha só. O Camara tá aqui. O Camara e o Espino numa luta infinita. Quem será que vai cair? Será que o Camara conseguirá repelir o Espinosauro? Ou será que o Espinosauro conseguirá devorar o Camarasauro no final? Eu vou passar correndo aqui, ó. Não me atropelhe, por favor. Tá, não me atropelou. Passou no meio da treta. No meio da luta dos caras. Pronto. Ó, ameaçou ele de novo. Vamos deixar eles lutando, né. Não vamos nos meter. Vou continuar aqui andando tranquilamente. Ou melhor, correndo tranquilamente. Olha só, já estou chegando próximo do laguinho. É aqui na frente. Vamos ver se tem outros Utaaptores por aqui. Eu acho até que o filhote de Uta veio pra cá. Será que eu caço ele? Se ele não estiver ali naquela pedrona, atrás, sei lá, em algum lugar escondido. De repente dá pra pegar. Porque, tipo, eu não tenho habilidade de salto, né, infelizmente. Gente, então ir ali na pedra não vai ter como. De repente eu posso ir pelo cantinho ali. Eu acho que dá até. Mas eu tô vendo aqui, não tem nada. Aí, tá suave. Ai, caraca. Tem Uta aqui. E é Uta adulto. Pronto. São dois. Volta, 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 volta. Não quero ser devorado de novo. Essa reencarnação já foi difícil. Aí, beleza. Me enfiei aqui no meio do mato. Agachar agora. E ficar escutando. E o que eu tô escutando é Uta. Uta adulto. Por aqui. Ó, de novo. Tô com medo. E é o filhote. É o filhote e o adulto. Acho que eu tô vendo ali, ó. Ó, tão vendo ali? Peraí. Eu acho que é só o filhotinho. Hum... Ah, não, mas... Não, peraí, 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 peraí. Passou um adulto ali, ó. É, galera. Vambora. Valeu. Nem queria mesmo o laguinho. Tô só de passagem. Vamos descer pra cá? Se afastar bastante? Caraca, era um golden. Não era o mesmo Uta. Então pode ser que ele queira me caçar. Porque aquele outro Uta apareceu amigável. O cara até me expulsou ali do avaceratops. Pegou a carcassinha pra ele e tal. Então, não podemos confiar nos outros. Vai que, sei lá, são agressivos. Tá, passar correndo pra cá. E me afastar o mais rápido possível. Vamos ir em direção ao Lago dos Gêmeos, que é por aqui. Daí, correr mais um pouco. Eu acho que ele foi embora. Vou usar o Far até. Só pra ver se tem alguma pegada por aqui. Deixa eu ver... Não, tá o laguinho ali. E aqui não tem nenhuma pegada. Ok. Vamos seguir reto, então. Caraca, acabei de achar uma carcaça aqui. É o sinal que o Uta passou. Aqui tá ela, ó. Carcassinha. Deve ter passado por aqui. Pronto. Vamos comer ela. Olhar pro lado. Aí eu tenho que me entupir, né, galera? Não dá pra ficar assim de bobeira. Com fome. Pronto. Agora vamos continuar a migração. Me afastando. Bom, pelo menos o meu objetivo é sair daqui. Só isso mesmo. E já estamos saindo. Perfeito. Me afastei. É isso aí, eu acho. E bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Só queria me afastar mesmo da pedrona indo em direção ao Lago dos Gêmeos. Vou ficar por aqui mesmo crescendo. Tenho uma vida mais feliz agora. Depois de alguns traumas. Mas valeu. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente vários sininhos. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Eu acho que na real nem vou pro Lago dos Gêmeos. Eu vou subir na torre. Pode ser que seja uma boa. Vou viver Neurodromeus e Piscitaco. Pro resto da vida. Antes eu tenho que deitar, né? Porque eu tô cansadaço. Não dá nem pra correr direito. É, ó. Ficar deitadão aqui e já era. Muito bom. Conseguimos nos afastar dos Utas. Olha que maravilha. E valeu então. Fui. 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 Fui.